Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim E a incredulidade tenta, como um mar, afogar tua fé O Todo-Poderoso vem, com o seu infinito amor Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança Creia, Ele virá em teu socorro, pra te ajudar Não chores, Deus, ouve tua voz Luta por ti, não te deixa só Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu, é fiel pra cumprir Sobre todos reina, sobre tudo tem poder Operando Deus, quem impedirá Criar Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim E a incredulidade tenta, como um mar, afogar tua fé O Todo-Poderoso vem, com o seu infinito amor Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança Creia, creia Creia, Ele virá Em teu socorro, pra te ajudar Não chores, Deus, ouve tua voz Luta por ti, não te deixa só Não te deixa só Não te deixa só Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu, é fiel pra cumprir Sobre todos reina Sobre todos reina, sobre tudo tem poder Operando Deus, quem impedirá Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu, é fiel pra cumprir Ele virá Em teu socorro Em teu socorro Creia, creia em Deus Deus ouviu a tua voz Creia em Deus